É isso, fala pra ele falar do caso que teve com o Mano Brau, esse corte, qual que é o nome? Dos mais estourados aqui, qual que é o nome? Ixi, já passou batida. Não, não tem problema, não tem problema, meu amigo que perguntou do Mano Brau. Juliano Moraes. Juliano Moraes, boa noite, boa pergunta. Vou te responder sim, Juliano, foi sim. A equipe em qual, eis que vos falo, estava, abordamos o Mano Brau, na Avenida João Dias, sentido centro. Na época que o Mano Brau tinha um Opala, na época que qualquer pessoa do povo, qualquer trabalhador honesto, poderia ter porte de arma. Ele andava com um revólver calibre 38, chamado TA de 6 polegadas, niquilado, embaixo do banco. E já teve cara que, não, é mentira, não abordou, não abordou. Eu falo pra você que quem fala que é mentira, na época que nós abordamos ele, eu acho que estava brincando de bolinha de gude, andando de bicicleta, que nem polícia era. Então, se tiver alguma dúvida, pergunta pro Mano Brau, pergunta pra ele lá se ele não foi abordado pela rota, se não teve alguém que chegou pra ele e perguntou pra ele assim, ô, é você que canta aquela música, eu não confio na polícia, e tem aquele palavrão que foi nessa época que ele foi abordado pela minha equipe. Eu era soldado naquela época, eu não era nem sargento, então nós abordamos e eu fiz aquela pergunta, o sargento falou pra mim, pô, vai ficar perguntando, eu falei, não, vou só fazer essa pergunta. Não, beleza. Então eu perguntei a ele, é você que canta aquela música, eu não confio na polícia, e ele olhou pra mim e falou assim, não, eu sou artista, sou cantor. Foi isso. Abordamos realmente. Obrigado.